E falando em eleições, quem não usou o e-título no primeiro turno das eleições tem só até sábado para baixar o aplicativo no celular. Ele serve como documento de identificação e ajuda a achar a sessão eleitoral. Também dá para justificar a ausência por lá. O próprio e-título identifica se o eleitor está fora do domicílio eleitoral. É bem rápido e fácil. O e-título foi criado em 2018, mas nem todo mundo baixou ainda. No primeiro turno, muitos eleitores ainda votaram apresentando o documento em papel. Em Goiás, dos quase 5 milhões de eleitores, só 1 milhão 275 mil tem a versão digital do título. Que também serve para consultar local de votação, emitir certidão de quitação eleitoral e para justificar o voto quando a pessoa está fora da cidade onde vota. Quando a gente clica na opção justificativa que consta no e-título, a primeira coisa que ele vai observar pelo georreferenciamento do celular é se a pessoa está no domicílio ao qual ela vota. Não estando no domicílio, ele permite a justificativa. Entende-se, por domicílio, município, a circunscrição que foi determinada pela justiça eleitoral. Então, digamos que eu sou de Goiânia, estou dentro do aeroporto em São Paulo, abro a justificativa e ele aceita na hora. Tem que ser durante o horário da eleição e no dia da eleição para que a justificativa seja efetuada por intermédio do e-título. Lembrando que quem estiver fora de seu domicílio não vai poder votar, apenas justificar, porque o prazo para solicitar o voto em trânsito se esgotou em 18 de agosto e o prazo para baixar ou atualizar o e-título é até sábado. No dia 2 de outubro, a emissão da versão digital vai ser suspensa para evitar congestionamento. Outro aplicativo que todo eleitor deve baixar é o Pardal. Qualquer irregularidade flagrada no dia da eleição ou mesmo antes deve ser denunciada aqui. No primeiro turno foram recebidas 1.150 denúncias. Principalmente casos de propaganda eleitoral irregular. Podem ser enviados fotos e vídeos. 248 denúncias chegaram até agora referentes ao segundo turno. Embora seja solicitado o nome CPF, é garantido sigilo ao eleitor. Não existe uma estrutura para a gente poder fiscalizar o tempo todo. Por isso foi desenvolvido esse aplicativo para poder solicitar a ajuda da população que está vendo às vezes um acontecimento. Ela pode tirar uma foto, ela pode pegar um documento e ela pode anexar isso inclusive por intermédio do e-título e encaminhar. Então é a população ajudando na fiscalização das eleições.